Olá, galera! O vídeo de hoje, então, é complemento dos outros dois vídeos anteriores que eu fiz, tanto falando dessa máquina aqui, que é a Expert da Nespresso, que eu troquei, que eu tinha outra, a Emísia. E também fiz o vídeo explicando como que foi a promoção do Dia das Mães pra ganhar 150 reais em cápsulas. Eu vou deixar os dois vídeos aqui no link e vou tentar colocar eles aqui nos cards também no final desse vídeo. Então, hoje eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre esse aerocino. Não tem muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre ele, então, eu resolvi fazer um pouquinho mais detalhado pra vocês, tá? Então, confira esse vídeo até o final. Então, vamos lá, eu vou falar sobre esse aerocino da Nespresso, que é o Aerocino 3, tá? Só tem um vídeo, eu acredito, no YouTube falando sobre ele. Ele serve pra fazer aqueles caputinos, é aquela espuminha que a gente toma em cafeteria, sabe? Aquele café, esse espumadinho que faz no capucino ou em alguns cafés mais sofisticados. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre ele. Ele é bem simples, tá vendo? Ele tem uma base, que é esta base aqui. E ele é bem bonitinho. Aqui é a parte elétrica dele. Aqui tá dizendo, olha, que não pode colocar na lava as louças, tá? Pera aí, deixa eu focar aqui, ó. Não pode colocar na lava-louças. E eu tô tomando um cuidado bem com ele pra lavar. Não tô molhando nem nada do tipo essa área aqui. Então, eu tô lavando só internamente mesmo. E aí, tô tomando cuidado pra não escorrer. Escorrer aqui não tem problema, o botão também é vedadinho. Mas aqui eu acredito que eu acho que pode acontecer alguma coisa se a gente molhar, tá? Então, ele é aqui, ó, o que faz a espuminha é aquela molinha ali, que eu já vou tirar pra vocês. Eu quero mostrar aqui, ó. Ele tem dois níveis de leite, tá? Eu coloquei no primeiro nível, ele já sobe até em cima. Então, eu tô sempre fazendo naquele primeiro nível ali, ó. Tá vendo? O celular não tá focando direito. Mas ele tem um segundo nível também, tá? Mas é que tem várias formas de fazer o leite aqui. Então, aqui, pra lavar, você retira, tá vendo? Essa parte. E você também consegue retirar essa molinha. E pra fazer uma boa lavagem. E também, quando você não quer espuma, você só quer esquentar o leite, você remove a molinha e coloca pra fazer. Aí sim, eu acredito que dá pra você colocar nesse nível máximo o leite aqui, que ele não vai subir nem nada do tipo, tá? Então, nós vamos testar ele. É super simples aqui. Parece que é um ímã, ó. Quando eu coloco, ele já puxa sozinho. Deixa eu tirar. Tá vendo? Ó, ele já fica lá sozinho. Então, é só encaixar aqui na base. Então, eu vou colocar o leite aqui. É, até a marquinha. E aí, tem duas formas, tá? Você tem a opção de fazer leite quente ou leite frio, tá? Eu vou tampar aqui. E aí, então, você vai colocar, ó, aqui fala. Se você ficar segurando dois segundos, ele vai ficar uma luz azul. É, o botão vai ficar azul. Ou se não, um só que é pro quente, tá? Então, pro quente, luz vermelha. Não, não quero. Vou desligar. Eu quero gelado, então... Prontinho, tá vendo? Ela vibra. E aí, ela faz o gelado. Mas aqui, neste caso, vamos fazer o quente, tá? Então, eu liguei no quente. Então, pra fazer o frio, você segura o botão dois segundos. Ficou azul, vibrou, você solta. Tá? E ela desliga automático assim que ela termina lá de fazer a espuminha. E se você quer quente, é só apertar uma vez que o botão fica vermelho e aí já tá no quente, tá? É bem rapidinho. Eu vou acelerar um pouquinho esse vídeo. Então, tá pronto. Já apagou a luz, tá? Vamos tirar a tampinha. Pode ver que ela fica embaçadinha aqui, esquentou. E é bem simples, tá? É... Quando você despeja, ele já cai a espuma. Olha. Tá vendo? Então, eu gosto de fazer assim. Eu tiro a espuma. Agora eu vou tirar um café. Eu vou acelerar um pouquinho esse vídeo. E aí Eu gosto, então, de colocar a espuminha antes. E aí eu tiro um café. E aqui, ó. Você pode vir com a colher, tá vendo? E pegar essa espuminha mais grossa. É que... Deixa eu pôr menos aqui. E aí dá pra montar vários cafés legais, tá? Pra quem me acompanha lá no meu Instagram. Que é o arroba tabarato talita. Eu sempre faço uma receitinha de café lá e posto. Então, se você ainda não me segue. Ó, coloco uma canelinha. Olha como fica legal esse café. Fica lindo, né? Fica muito bonito, tá? E pra higienizar a maquininha. É... Depois que você terminar de utilizar. Espera ela esfriar um pouquinho. Tira aquela molinha. Lava ela. Lava por dentro. Muito cuidado pra não molhar. A base de jeito nenhum. E essa parte aqui também não, tá, galera? É isso. É um vídeo simples. Ele é muito simples de usar. Muito fácil. E espero que tenha esclarecido todas as dúvidas. Se ficou dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Que eu terei o maior prazer em respondê-los. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Quem gosta de ofertas, eu tenho um grupo onde eu compartilho as melhores ofertas diariamente. O link tá aqui na bio também. É só clicar e participar pra conseguir ofertas legais. E vou colocar ofertas dele também. Eu comprei no Combo. Ficou muito mais em conta. Então, eu vou colocar opções de combos aqui. Tudo o link tá aqui na descrição. Um beijo. Até o próximo vídeo.